Rapaziada, nesse vídeo eu vou estar comprando a fruta light aqui no Box Fruit, então se você não quer perder o vídeo, fique até o final que eu já vou estar começando. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal que vai estar me ajudando muito aí. Rapaziada, eu já estou bem aqui, perto da loja, na ilha pirata, para poder comprar a fruta. E eu já estava esperando há muito tempo, por esse dia eu já tinha juntado bastante dinheiro, só estava esperando ela aparecer na loja. E até que enfim, que apareceu, eu estou muito feliz, e eu já vou estar indo ali na loja, ver se eu consigo comprá-la. Aqui galera, já estou chegando aqui na loja, e vou estar clicando para estar conversando aqui com esse carinha. Vou estar continuar, e eu vou mostrar para vocês, ela está aqui na loja, eu acabei de ver rapaziada, ela custa 650 mil, e eu estou com 1 milhão. Então vai estar de boa aqui para me comprar, e ainda sobrou bastante dinheiro, que eu vou pretender comprar o estilo de luta Kung Fu. Mas enfim galera, consegui comprar a Ligit, estou muito feliz, olha os poderes dela. E eu vou estar indo aqui para a ilha da prisão, para a gente estar podendo testar ela. Aqui galera, cheguei aqui na prisão, vou pegar a missão do Doflamingo, porque ele já está logo ali dentro. Então, bora estar testando essa Ligit, que eu estou muito ansioso para estar usando ela, né? E eu vou tentar ativar todas as habilidades dela, né? Tentar upar a maestria dela, até o level máximo. Estou derrotando aqui o Doflamingo, e eu estou sentindo que ela é muito forte na espada, só que eu gosto de atacar de longe. Só que, né? Bora aproveitar que ela é de perto e treinar. Aqui galera, eu vou estar testando aqui a habilidade dela, né? A primeira, muito boa. Eu achei a Ligit bem forte, e dizem que ela é muito boa para estar farmando no CA1. E eu percebi que o meu level subiu muito rápido, e eu consegui derrotar os bosses bem mais rápido com ela. Então, assim, com essa Ligit, você rapidinho sai do CA1 para o CA2. Recomendo muito você estar comprando ela. E comenta aí galera, qual fruta que você está usando agora, nesse exato momento, no Blocks Fruit. Vou estar curtindo o comentário de vocês. Antes de eu ter comprado a Ligit, eu não sei se vocês viram, mas eu estava com a Magma, que também era uma fruta muito boa. Mas eu prefiro a Ligit, né? Porque eu não preciso nem dizer o porquê. Eu acho a Ligit bem mais forte, apesar da Magma ser muito boa também para estar farmando aqui no CA1. Mas eu gostei bastante da Ligit, galera. Eu até liberei o voo dela aqui, ó. Aqui galera, bora estar testando o voo dela. E caraca, mano. Só não dá para guiar muito bem, eu acho que é porque ainda estou testando, né? Eu não consigo guiar ela. Mas eu acho que é assim mesmo. Mas eu gostei muito. Já vai ajudar quando for trocar de ilha, né? Não precisar ir de barco, que demora mais. Então galera, recomendo, tá? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E falou, até o próximo vídeo. Olha o voo dela, galera. Que top. Falou. Ah, não esquece de comentar a sua fruta que você está usando nesse exato momento, hein? Eu quero saber. Aproveita e coloca seu level também. Seu level é sua fruta. Vou estar curtindo todos os comentários. Tchau.